Boa noite tio Chico, tudo bem? Boa lindão Tio Chico, deixa eu te contar aqui meu desabafo e meu desespero ao mesmo tempo Conte, conte Eu nunca tive moto assim, de alta cilindrada, acima de 250 Sempre tive CG, Titan, Lander, Twister E de uns tempos pra cá, me despertou esse interesse em mim De ter uma moto assim grande pra dar um passeio no final de semana mesmo assim com a esposa Enfim, nada de viagem muito longa Até então porque eu também nem tenho experiência, né? Pode ser que um dia eu venha fazer Rapaz, eu tava com dinheiro aí pra comprar uma moto Pesquisei umas Tiger, uma Vestron também, não achei Rapaz, e hoje Eu acabei de adquirir num, rapaz, num leilão Um ano de 2013, 14 Uma BMW 800 Adventry Mas claro, eu fui lá, vi a moto, a moto tá funcionando A moto tá impecável Impecável Só que ela saiu, não é que ela saiu um pouco cara Pelo valor dela no OLX, não sei se foi um bom negócio Porque ela saiu por 38 No valor do OLX, acho ela de 42 até 45 E também o desespero não é nem esse É, sei lá, se eu fiz realmente uma boa escolha Porque, rapaz, quando eu cheguei aqui em casa hoje Falei, gente, o que que eu fiz? Como que eu vou comprar uma moto de 10 anos, rapaz, por quase 40 mil Mas antes de eu ter pegado uma Vestron 2020, 2019 Que eu tava procurando Que cagada que eu fiz, que merda que eu fiz Mas fazer o que, né? Agora é sentar e chorar Amiguinho Ainda bem que eu não falei seu nome Que eu não vi Amiguinho, o nome disso é emoção Ou cachaça Você foi bebo? Você bebeu antes de ir pra lá? Isso é pra você aí, amiguinhos Você que toma o goró Rabo de galo Antes de ir pro leilão Se emociona Come água Tá lá com os amigos Aqueles amigos Aí vai lá Não adianta Ô Glessa Não adianta mais Fufu Mental Já foi Não dá mais pra receitar Fufu Mental Ele se lascou Agora ele vai ter que pagar mesmo 38 mil numa moto de mais de 10 anos de uso Claro que você fez cagada, fi Pense comigo 38 mil Hoje você compra uma Cara, você compra uma Vestron 650 250 2000 2018 XT Sabe Você compra algumas motos legais E cara, com 40 mil Você juntava mais um pouco Você conseguia até pegar uma moto dessa Mais um pouco não Você podia juntar uma grana aí Tipo mais uns 5, 6 mil E você compraria essa mesma moto Bem mais nova Então, cara Você tava muito doidão, cara Você devia tá muito doidão E é isso que acontece Pra quem vai pra esses leilões E é emocionado Não tem experiência Leilão é pra quem é profissional O cara que compra a moto Ou pra tirar a peça De forma legalizada Ou pra revender De forma legalizada Mas é o seguinte Você aí Que fica assistindo muito canal Que é da galera que vai pra leilão Comprar Ali é entretenimento, gente Não é pra Aí o cara vê os outros Lá Nesses canais de Youtube Os caras fazendo isso em leilão Gente Aquilo ali é pra você Pra você dar risada Pra você ver Poxa, que legal Não é pra você fazer, não Pô Porque o cara que faz Esses vídeos de leilão Ele tem toda uma estrutura Ele tem patrocínio Ele tem um monte de coisa Que ele vai deixar o veículo em cima Você não Esse é o problema Da emoção da galera Que fica assistindo Internet, Youtube Os canais E dizendo assim Ah, se ele faz Eu posso fazer também Aí ele vai lá Ele não sabe que tem Às vezes tem alguns Alguns valores pra pagar Você tem que pagar o leiloeiro Tem algumas coisas que você paga Que o cara pensa assim Ah, isso aí vai sair barato 30 contas eu levo Aí tem que pagar alguma coisa Aí vai, sobe, sobe, sobe Bateu 38 mil O cara, meu Deus do céu O que que eu fiz? Me lasquei Pegou uma moto velha Que ele acha que tá legal Ele acha Porque ele olhou Mas não sabe se alguém lá No pátio Fez alguma maldade E tirou alguma peça Você não sabe Você só vai saber depois Quando você rodar aí mais Você vai saber Que se vai Vai dar pau em algum sensor De uma desgraça dessa E outra coisa Você não vai conseguir Colocar seguro nela, tá? Algumas seguradoras Não aceitam Moto de leilão E quando você revender Essa moto Ela vai despencar o preço Porque moto de leilão Não tem a mesma valorização De uma moto normal Tá? Então saibam disso Vocês ficam emocionados Assistindo Eu não tenho nada Contra os canais De entretenimento Que pegam veículos De leilão E Restauram Ali é entretenimento, gente Eu acho legal Pra assistir Mas não pra fazer igual Então o que eu vejo É um boom De pessoas Assistindo esses canais E pensando assim Se ele faz Eu faço Mas é diferente A galera que tem esses canais Eles tem toda uma estrutura E eles estão fazendo aquilo ali Pra te entreter Não é pra você fazer igual Então Isso aí, meu irmão Agora é correr pra pagar Você fez cagada Obviamente Ainda bem que você sabe, né? Ninguém precisa dizer isso pra você Fum, 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 fum Fufu mentor, é que é Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu mentor Fufu Fufu mentor